O Cansado de Te Procurar Telefono, você nunca está Diz pra mim se ainda faz sentido te desejar Tenho andado assim meio assustado Será que você tem me evitado? Diz pra mim se ainda faz sentido te procurar Eu não quero ser indonsequente Mas preciso te ver frente a frente Eu preciso te falar, falar da minha vida Sem você eu sou um desacerto Sem você eu não me reconheço Sem você eu sou um caso errado Sou complicado Sem você sou chuva no deserto Sem você sou solidão por perto Sem você eu não vou conseguir E levar a minha vida Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Quero uma chance, eu não vou desistir Quero saber se ainda gosta de mim Vem, e faz de mim o seu caso mais sério Faz bem gostoso esse amor que mais quero Traz o seu corpo esse amor que venero Eu não quero ser inconsequente Mas preciso te ver frente a frente Eu preciso te falar, falar da minha vida Sem você eu sou um desacerto Sem você eu não me reconheço Sem você eu sou um caso errado Sou complicado Sem você sou chuva no deserto Sem você sou solidão por perto Sem você eu não vou conseguir Levar a minha vida Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Quero uma chance, eu não vou desistir Quero saber se ainda gosta de mim Vem, e faz de mim o seu caso mais sério Faz bem gostoso esse amor que mais quero Traz o seu corpo esse amor que venero Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Quero uma chance, eu não vou desistir Quero saber se ainda gosta de mim Vem, e faz de mim o seu caso mais sério Faz bem gostoso esse amor que mais quero Traz o seu corpo esse amor que venero